Para orar com você, o Espírito Santo falou algo ao meu coração para trazer para a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente, meu irmão, minha irmã. Que Deus entre com providência dentro da sua causa, da sua situação que você necessita. Nesse dia, eu tenho um direcionamento da parte de Deus, que se você depositar a sua fé, você acreditar, você fizer. Se você perseverar nos caminhos do Senhor, orando da forma que eu estou te ensinando. Se você orar da forma que eu estou te direcionando, o Espírito Santo vai operar coisas lindas. O Espírito Santo me direcionou para eu falar algo para o teu coração. Dentro dessa situação que você está vivendo. E que você tem dito, Senhor, vem meu socorro. Deus manda eu te dizer que Ele está cuidando. Deus manda eu te dizer que Ele está operando. E você vai ver. Ai, daquilo ou daquele que tem se levantado para atrapalhar os planos e os projetos que o Senhor tem na sua vida. Olha para cá. Para onde o rei Salomão, ele olhava, ele tinha paz. Ele tinha boas relações. Parecia que existia uma mão controladora, sabe? Colocando tudo no lugar. O governo de Salomão foi o único que não houve guerra. E Deus manda te dizer, não vai haver mais guerra dentro dos teus muros. Um período de paz. Um tempo bom está se aproximando. E você terá esse testemunho para contar. Deus vai soprar com saúde mental para você receber clareza, lucidez, luz, sabe? Dos céus em cada passo que você der. Receba, meu irmão e irmã, o fim da inveja. O livramento da inimizade, sabe? Daquelas pessoas que só querem o teu mal. Porque Salomão, ele dominava sobre toda a região. Sobre todos os reis. Do lado de cá do Eufrates, desde Típica até Gaza. E tinha paz em toda a região que ele dominava. Tinha paz em toda a região ao seu redor. Você está entendendo que Deus está trazendo paz dentro dessa situação que você está vivendo? É o Salomão de Deus. E quando você vai na raiz da palavra Salomão. Você identifica e entende que para os judeus, Salomão. A paz vai muito mais da paz que você entende. Paz, Salomão de Deus. Significa nada quebrado. Nada fora do lugar. Você está entendendo? E Deus está fazendo isso na sua vida. Nada quebrado. Nada fora do lugar. Deus está trazendo providência grandiosa. Para onde a planta dos teus pés tocar, haver paz. Haverá paz dentro dos teus muros. Deus está trazendo paz. E paz é isso. Nada quebrado. Nada fora do lugar. Você está entendendo? Tudo em paz dentro do teu lar. Tudo em paz nas áreas da tua vida. Tudo em paz nos territórios que o Senhor colocou você para dominar. Tudo em paz dentro da tua família. Tu crei... Tu crei... Tu crei...